Aqui no corredor não tem condição. Não, mãe. Fica, mãe. Não, filho. O paciente é meu e aquele não vai morrer nesse corredor. Pode morrer, casa. Agora é a hora de vocês filmarem, filme. Ó, peraí, tem que ser aqui de frente. Vai pra ali, Isabel. Paciente, 59 anos. Aí um nonato de brilho. Ficou internado aqui quatro meses. Dois dias. Este paciente chegou aqui, disse que não tem vaga. A UTI tá cheia, a UCEA tá cheia. E ele disse que eu tenho que ficar no corredor. Um paciente que tem espirida, uma espirida que tá no osso. Tá traqueostronizado, tá sondado. Me digam, como é que eu vou ficar no corredor desse de joelho, sentada. Com um paciente com a gravidade dessa. Me digam. Eu tive que assinar ali um termo mentiroso. Um termo que diz que eu tô tirando meu esposo contra os médicos. Só que os médicos disseram que eu fiz a coisa errada, trazendo meu marido pra cá, atrás de socorro. Pois eu fiz a coisa errada, agora eu vou consertar. Vou levar pra casa. Vamos lá. Hoje é Fortaleza, 18 de março de 2017. Ricardo tá vindo com o carro, Ricardo tá vindo. O paciente tá indo pra casa sem atendimento, porque não tem atendimento, não tem maca, não tem nada. Eu estou te matando. Eu estou te matando. Eu estou te matando. O paciente está indo para cá sem atendimento, que eles não prestam atendimento, não prestam atendimento para ninguém aqui. Falta de socorro, desumanidade, cadê os direitos da pessoa humana? E a culpa é de quem?